Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça decide que a entrega de listas de vacinados pelo município de São José dos Campos envolve matéria constitucional e deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, não conheceu do pedido do município de São José dos Campos, em São Paulo, para suspender os efeitos de mandado de segurança que o obrigou a fornecer a lista de pessoas vacinadas contra a covid-19 na cidade com a indicação da categoria de prioridade em que cada uma delas se enquadra. O Tribunal de Justiça Paulista já havia negado o pedido de suspensão da ordem judicial concedida em mandado de segurança impetrado por particular. Na petição ao STJ, o município alegou que os dados individuais relativos à saúde do paciente devem ser protegidos e só podem ser entregues a terceiros com a sua autorização. Foi defendido que a divulgação da lista traria risco à ordem administrativa e comprometeria a condução das ações de combate à covid-19. O ministro Humberto Martins apontou que, de acordo com a legislação, a competência do STJ para examinar o pedido suspensivo está vinculada à fundamentação infraconstitucional da causa de pedir da ação principal. Mas o ministro observou que o mandado de segurança impetrado em primeiro grau utiliza como fundamento temas eminentemente constitucionais, como o fato de que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Assim, decidiu que, por os temas serem de natureza constitucional, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar o pedido de suspensão. Legenda Adriana Zanotto